Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz Viva em paz Viva em paz Não perca a fé Dez mil Dez mil a tua direita Mas você não será atingido Refúgio e fortaleza é o Senhor Teu porto seguro em tempos de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma a te chegará Do teu lado Do teu lado tem anjos armados Com a missão de proteger os salvos Você é um privilegiado Então ouça esse conselho Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Agulho Ou 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 Amém.